Galera, antes do vídeo começar, eu gostaria de falar pra vocês, mano, que finalmente a gente construiu uma loja com o nome Microsoft.com.br, mano. Se você tá querendo comprar miniaturas, mano, de escala 1x32, já sabe o lugar certo. Se você também tá precisando comprar material escolar, já sabe o lugar certo. Se você também tá querendo comprar um gift card, mano, em breve. Ainda não é o lugar certo, mas em breve vai ter gift card lá também. Corre lá e já segue, mano, porque a loja tá muito bacana, meus queridos. Vai lá, é nóis, tamo junto. Fica com o vídeo aí, valeu. E eu falo, galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um V-Jax aqui, mano, de corrida proibida pesadão. Então já deixa aquele joinha, mano, te inscreve no canal, mano, pra deixar muito joinha, mano. Porque hoje nós vamos fazer aqui uma corrida proibida classe A indo até o talo da goiaba. Eita, lasqueira, hoje tem nove. Como que vai funcionar? Na última vai ser três carros, então vai ser muito interessante. Então já deixa seu joinha, meu querido. Se inscreve no canal, tá? Vamos lá, então. Preparados aí? Sim. Eu tô. Então vamos lá. Biel. Oi. Você pega ou você passa? Eu passo pra quem você passar? O Gui. Ah, então eu passo. Gui, BMW 8. Nossa, Biel, você livrou grandão agora. Você livrou. Oh, e eu desci, eu não desci um abaixo, peraí. BMW 8. Ah, aqui, ó. Como a BMW 8 tá aqui em cima, eu vou... Peraí. A outra era branca. Ah, mas tá. Você vai de Ford GT40, tá? Tá. MK1. Tá vendo, ó. Tá vendo, ó. É. Vamos lá, então. Ih, Uri, meu Psyche. Você tá de boa? Tô. Tranquilidade total? Tô. Então, beleza. Você pega ou você passa por Lenda? Eu passo. Lenda, Ford Focus RS 2017. Yuri, eu acho que você não passou muito bem passado, não. Jeep Trail Cat 2016. Fazer o quê, né? Acontece nas famílias de vez em quando, né? Não é o ideal, mas acontece. Não é o ideal, mas acontece. Nicolas Queijizinho. Você sabe que se você passar, você vai passar por maré, né? Tá. Vou explodir. Vou explodir. Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar. Vai, olha, que isso, assim, nem tinha rodado direito, rapaz. Nem perguntei. Nem fiz a pergunta, o cara tá querendo. Precoce esse menino, velho. Eu sou precoce. Precoce? Vamos lá, então. Você já passou, né? Não, você já pegou? Peguei, peguei. Begou, pegou. BMW 2008, velho. AM3. Filha da... Beleza. Essa daí já ganhou coisa no canal, hein? Já, isso aqui já ganhou. Ai, meio mundo. Maré. Opa, meu parceiro. É aquilo tudo e mais um pouco, você tá ligado, né? Você pega ou você passa? Eu pego. Nossa senhora. Você veio de ferrou, viado. Hã? Ferrou. Sabe o que é ferrou, não? Tô lembrando desse carro, não. Faz um tempo no entro da coisa. O que o Meca não tem mais medo. Não, não conheço. Ferrou? Você sabe qual que é o ferrou, não? Não. Ferrou, tipo, ferrou. Ferrou, não. Conhece o Ferrou? Não, não. O Meca não tem medo. Não feijou. Ah, o Vitão. O Vitão sabe, o Vitão. É o Ferrou, Ferrou 207. Ferrou. Não é perjou, não. Não é perjou, não. É ferrou. Ferrou 207. Ah, tá. Entendeu? É, ué. Agora eu entendi. Pô, mas isso é velho, mano. Esse bagulho de ferrou, mano. Ferrou 207. Nossa, eu nunca tinha visto. Sério? Caramba. Eu achei que ele ia falar na hora. Se você conhece esse termo ferrou, deixa aí embaixo. Vamos lá. Você é mais ferrou, não dá. É, significa que você também é em antigo, igual eu. Vamos lá. Então, vamos lá. Foi o detonador que pegou, né? Gostosinho. Beleza. Nossa, eu acho que essa foi a pior pegada de todos os tempos dessa semana, viu, mano? Sério, nossa senhora. Ah, não. Porque o Trail Cat ainda anda, mano. O Trail Cat ainda anda, só que o Peugeot é mais complicado. Vamos lá. Esse aqui já veio. Vitor Game. Opa, meu queridão. Você pega ou você passa pra Dark Esponja? Eu vou pegar. Era coisa boa. Quer ver? Eu queria que ele tivesse passado pro Dark Esponja. É bom, é bom, velho. Tank Pole. Nossa. É o Tank... Mercedes-Benz, Tank Pole, Racing Truck. Force Edition, pensa por um lado. Force Edition, ô Vitor Game. Você pegou o caminhão da Mercedes, que não é o Unimog, é o grandão, o Tank Pole. É o de corrida. É o caminhão Force Edition. É o caminhão Force Edition. O caminhão Force Edition, só tem ele. Nossa, mano. Que se livrou de um Men Dark. Nossa, velho. Agora é eu e tu, você tá ligado, né? O Dark pensou agradecendo a Deus. Agora é eu e tu. Vamos lá. Você pega ou você passa? Pô, a tua risadinha vem de bomba, cara. Eu vou passar. Esse Dark... Risadinha vem de bomba? Eu tava rindo já, porra. Mas eu acho que vem bomba, mas eu vou passar do mesmo jeito. Ô, Dark é um filho da pinóia, mano. Ô, sério, velho. Dark é um filho da pinóia, mano. Hã? Dark tá de crema. É, ele também vem com porcaria. Tamo junto. É o quê? Você vem de Demon. Você vem de Demon. E você? Eu vim de Ford Scott Crossword. Beleza. Ô, velho. O Dark não vale nada, rapaziada. Ah, me fez. Sério. Você tá ferrado. Ó, eu não converso mais com o Dark assim. Eu e ele, não. Ô, Dark. Eu vou botar o C no meio do comboio, porque o Dark me lê, velho. Né, amor? A senhora só que eu tava falando isso esses dias. Ele aprendeu, mano, a me lê, velho. Tá ligado? Ela falou isso hoje, pô. Ela falou... Não dá, não, mano. Não dá, não. Não dá, não. Você vê. Foi descorte, mano. Foi descorte porque o cara aprendeu. a ver um respiro, meu, diferente, tá ligado? Ele aprendeu a malícia. E não é a primeira vez que ele faz isso, não, gente. Vocês tão achando que é a primeira vez? Não é a primeira vez, não, meu parceiro. Ele faz isso quase todo dia, que é eu e ele. Ele sabe, mano. Que eu tô... Se eu... Olha pra você ver, eu ri. Ele... Tá ligado? De... Porra. Desnove, desnove. Desnove, mano. Desnovando o rolê. Eu vou tomar essa bomba aqui e já volto. Não falta um, não? Não, hein. Só nós dois. Acabou, hein. Vambora. É, galerinha. Então, estamos de volta aqui, pesadão. Dark Esponja versus Biel. Valendo vaguita, meus parceiros. Eita. Dark Esponja versus Biel Aex. Eita. Estão preparados? Naquele modelo? Chique no último. Valendo a primeira vaga na semifinal. Um, dois, três. Ai, já coração. Lá vai o Ford GT. Nossa senhora, o Ford GT é embaçado, hein. Olha. Ford GT. Meu filho, né, pai? Minha queria jogar bem. Não, eu tô falando do carro. Não falei de você. Não falei do Biel. Caralho. E olha lá, e olha lá, e olha lá. Não, quer apertar o acelerador ali, fazer curva. Aí, vai. Apertar o acelerador. Eu vi que o carro tá... Eu não achava que esse carro tava lutando assim, não. Olha o Hellcat. Olha o Hellcat chegando. Junto. Bonitão. É o Demon. Descuda. O Challenger, então. Descuda. Challenger. Challenger, então. Tá bom? Ih, rapaz. Eu acho que agora não pega, não, hein. Pega. 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 Pega violentamente, velho. Ele tá com medo de arrancada, certeza. Nossa, o Carder tá andando demais. Vamos lá, então. Gui versus Nicolas Cagezinho. BMW 8. Ixi. É, Gui. Eu acho que agora... O BMW. Agora você não passa, não. Eu acho que agora você não passa. Ah, não. É o Nicolas Cagezinho. Eu acho que deve estar enferrujado. Caramba. Nossa. Tá enferrujado. Tá enferrujado. Ó, piloto. Tem muita a ver, né, parceiro? É, ué. Vamos lá, então. Nicolas Cagezinho versus Guido. Cala minha boca, Nicolas Cagezinho. E ganha essa corrida proibida. Pronto, aí. Tá bom. É, ué. Vamos lá, então. Um, dois, três. Vai. Ai, o coração você só vê aqui no canal Microsoft, viu? Vamos lá, então. Lá vai a corrida proibida, mano. O top de linha. O pau quebrando. BMW 8. Ficando pra trás da 2008, mano. E olha só, 2008 subindo. Bonito, mano. Tentando fazer o arroz pro feijão. O Gui tentando trazer por dentro. Trouxe por dentro. Entrou pra dentro do guarde rei. Mas assumiu a primeira posição mesmo assim. Mas no carro dele não aguenta. Nicolas Cagezinho assume a ponteira, mano. Assume a ponteira bonitão. E lá vai, mano. Vai na retomada de curva. Mas o Gui já passa. Toma a dianteira. Mas eu acho que não tem motor suficiente pra aguentar até a final. Ah, já o coração. Vai lá, Nicolas Cagezinho já. É, mano. Não tem como, Gui. Essa foi disputada nas coisas. Foi disputada. Foi disputada. E aí, calei tua boca, Marcos? Não, eu quero que você seja campeão. Eu falei assim. Você não fala na boca dele que você tá com calma. Eu falei assim. Eu quero que você seja campeão. Aí é outro certo. Aí é isso, errou, é isso. Black, Yuri. É Yuri não, é o Lenda, né? É, é o Eduardo. Já tomei um pau. Lenda morta, Lenda morta. Lenda morta. Eu acho, Dark, que o Lenda Morta não ganha de mim hoje. Primeira vez, Lenda, que vai ganhar de mim hoje? Será? Será? Hã? Porque eu tô com o carro muito xoxo, mas vambora. Conta aí, Dark. Um, dois, três. Tô com o xoxo, bacana, um xoxo cada mais. Pô, não sei quem é mais xoxo aqui, mano. Não, ele arrancou mais. A gente tá... Tá com o xoxo, ele não quer, é pra ficar ali? O foco está em 6.2 e 8, que eu tô ligado. É. Não, é até x1, acho que isso. Ixi, já foi. Nossa, como eu gostei muito. Já era. Tranquilo, eu quero bater o lado. Não foi dessa vez, Lenda. Ei, Lenda. Tá morta, Lenda. Tomou... Tomou pau pro Scott, porra. Tomou pau pro Scott. Eu não acredito que eu fui pra semifinal com o Scott, mano. Não, e detalhe. E é capaz de eu ir pra final ainda. Porque, olha só, eu vou pegar... Ó, porque é só, é capaz de eu ir pra final ainda. Porque eu vou pegar ou um Trailcat, ou um Mercedes, ou um Peugeot. Você tem noção do que? Eu indo pra final de Scott. Eu não tô botando fé no bagulho desse, mano. Eu tenho quase certeza. Olha isso, mano. Vamos lá, mano. É, ué. Vamos lá. O Detonador, Vitor Gamer e Matt, que é o Yuri. Preparados? Um, dois, três. Ai, já, coração. Eu acho que é a corrida proibida mais aleatória que você viu agora. Um Mercedes, um caminhão Mercedes de corrida, um Peugeot e um Trailcat logo atrás. E tá dando couro, parceiro. Não, e quem tá ganhando é meu drone. Quem tá ganhando é meu drone. Lá vai, Vitor Gamer, mano, fazendo a sua Curvex aqui no máximo que pode. O Peugeozinho tá logo atrás, tentando entrar pra dentro. Vai, Peugeot, confio em você, Maré. Vai, Maré. Maré com o Peugeot. O que que dá? Explosão, né? Nuclear. Nuclear. Olha, mano. Ô, mano, não fica na reabeta, não. Tenta passar, parceiro. Tenta passar. Isso! Assumiu a primeira posição. É isso aí, ué. Tem que assumir a primeira posição. Pra mim não foi sujo, não. Porque a porra que é caminhão vale 5 mil toneladas. É. Um Peugeot desse aí jogar você fora, Vitor. Sério? É difícil. É. É isso aí, Maré. Eu que precisava de um Peugeot, né, mano? Contra mim pra ficar melhor. Porque o caminhão... Porque o caminhão anda, né, parceiro? Meu Peugeot anda também, só que eu deixei ele limitando, fudeu. Ai, é bom. Vamos lá, então. Primeira vaga da final. Nicolas Cagezinho versus Biel. Valendo vaga. Preparados? Os dois kids. Ô, entrou no menu de pausa, hein, detonador? Tô vendo isso aí, hein? Ele falou, tá limitando e ele apertou o menu de pausa pra mexer no ajuste. Olha, é o que você vê, hein? Tá indo pro dólar. Tá indo pro dólar. Tá indo pro dólar. Tá indo pro dólar. Rapaz, aí, ó. Aí sim. Vamos lá, então. Preparados? Um, dois, três. Ai, já coração, lá vai BMW, mano. Acelerado, perdendo pro GT40. Mano, o GT40 tá andando, hein, velho? Você tá maluco. Esse GT40 tá andando? Tem carro e tem motor, pô. Ô, Nicolás, lembra que você tá falando com o Biel, né? O Biel com o mesmo pneu de arrancada. O Biel tá de pneu de arrancada. Ele espalha. Olha lá, perdeu já a posição. Eu também não entendi o Nicolás Queijinhozinho com esses rodão desse tamanho. Ele tá achando que isso aqui é um evento, mano, de um rolê. Certeza. É, olha lá. E tá bonito. E tá bonito. Vai lá, vai lá, Nicolás Queijinhozinho. Nicolás Queijinhozinho. Vai ganhar, vai ganhar. Não pega, Biel. Não pega, Nicolás Queijinhozinho. Foi de vez. Agora é valendo uma vaga na final. Eu e o Peugeot. Vambora, Peugeot. Peugeot não, quebra no meio do caminho, velho. Ferrou, é. Ferrou agora, ferrou. Olha, olha isso, velho. Olha o que que tá na semifinal. Um Peugeot. Deixa eu acertar o ser detonador, porque pra mim... Aí, vamos lá. Conta aí. Um, dois, três. Ah, pelo menos é o mesmo motor com os dois. É, ué. A competição vai ficar sadia. Agora é que é a segunda. Não tem a mais leve no Zenão. Ah, exato, nossa. Você ainda sabe se ele tá abrindo. Eita. 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 Se esportinha. Tem Brox? Aqui se tracionou. Tem Brox. Tem Brox. Tem Brox. Pegou a curva. Bora, maré. Acelera, maré. Acelera, acelera. Mano, não tô botando fé, velho. Eu não tô botando fé. O Escortinha tá... O Escortinha na final, velho. Você já viu isso acontecer aqui, Dark? Eu tô... Não tô lembrado, não, do escorte no final. Já? Já. Então, beleza. Vamos lá, entra aí. Eu tô reclamando um monte do carro. Ai, mãe, o carro aí, o motor... O carro... Aí, agora como é que eu ganho? Fala pra mim. Conta aí, conta aí. Um, dois, três. Vou dar a ver que eu mato, Max. Vou dar a ver que eu mato. Não, pode não. Pode não, pai. Não, vai, vai. Vai, vai, vai. Dá TP, dá TP. Dá TP. Fula da ponte, Max. Fula da ponte, sei lá. Fala de cara, que é que eu ia atrás, né? Fala de cara. É que a gente tá... Fala de banhar, eu vou... Fala de banhar. Eu me joguei na ponte, ainda assim eu perdi. fala de banhar, mano. Vai, vai está ali no vaso. bopo appreciate, mano. Fala de banhar, você vai... Fala de banhar, pré acima. Viva... Fala de banhar... Fala de banhar, cara. Fala errada. brincadeira, brincadeira brincadeira Nicolas Cagezinho é o atual campeão mas se não fosse a minha charlatanice eu tinha ganhado não, o vei vou falar uma coisa para você se esse carro tivesse um pouquinho mais de motor eu ganhava, porque nas curvas eu estava entrando para dentro dele você viu o Dark vamos lá vamos um bônus round eu e tudo aqui eu quero ver o que vai dar eu e o Dark vamos lá, um bônus round Nicolas é o campeão, viu Nicolas parabéns meu parceiro só uma dúvida, eu calei tua boca calou minha boca vamos lá só eu e o Dark conta ai 1, 2, 3 pera ai, pera ai eu sei que esse 3 saiu errado ai volta, volta pera ai vamos daqui mesmo, vamos daqui mesmo vai, vai conta ai 1, 2, 3 é por ser mais level eu ando um pouquinho mais né olha lá, agora agora na hora que vai meu filho, vai que canto é tá aqui, tá aqui tá aqui é um trabalho ai o cara fala que eu ta acostumado vai deixar Dark vai dirigir isso aqui né, só porque ele falou é ué, porque para quem não sabe gente o Dark é acostumado com bomba tá ligado bomba não vai atacar é Dark, não dá não hein acabou, acabou que o Bel foi melhor que o seu hã? mano deixa o joinha os quartinho até bonzinho mano deixa o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho fique com Deus e até a próxima e fui tchau